Olha que maravilha! No dia do meu aniversário estamos recebendo aqui o primeiro goleiro da série Os Canalhas no UOL. E logo o Fábio, que para mim é sinônimo de goleiro. É um cara maravilhoso, a gente tem uma admiração enorme por ele à distância e agora temos a honra de recebê-lo aqui, eu e o Rodrigo Viana, para conversar sobre muitos assuntos, não só futebol, mas principalmente para tentar entender por que esse moço tem sempre a mesma cara de menino, já tem quase 40 anos, nunca disputou uma Copa do Mundo com a camisa 1 na seleção brasileira. Para mim, continua sendo um grande mistério, Rodrigo. Boa tarde, João. Pessoal do UOL, já quase boa noite nessa quintona aí, aniversário do João. O João nasceu no dia de São João, depois eu tenho a curiosidade de saber se é por isso que ele chama João, mas o nosso entrevistado hoje é o Fábio, que para mim também e para boa parte da torcida brasileira, seja ela cruzeirense ou não, não devia ter disputado uma Copa do do Mundo, devia ter disputado ao menos duas Copas do Mundo, ele deve estar cansado de ouvir isso durante toda essa trajetória, mas seja bem-vindo, Fábio. Já agradecendo também ao nosso grande amigo, colega, o Cid Marcos, que fez essa ponte aqui, grande repórter Cid Marcos com o Fábio. E, Fábio, já abro aí te dando esse boa tarde e agradecendo você, mas te perguntando, você se sente, é injustiçado é uma palavra ruim de dizer, né? Mas você acha também que você devia estar lá em algum momento, né? Penso isso. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Prazer estar podendo participar com vocês aqui. Nesse bate-papo, né? Bem descontraído. Agradeço demais estar participando com o João, com a lenda aí do jornalismo, do esporte e já desde já dando os parabéns pra que ele possa ter muitos mais anos aí de vida, né? Muita saúde junto com toda a família dele, que ele possa ter mais sucesso ainda, se possível isso, né? Porque ele é bem sucedido em tudo que faz, mas é um prazer estar participando nessa data tão especial pra ele. E eu fico muito feliz pelas palavras, pelo reconhecimento de vocês dois. E acredito que fiz o meu melhor sempre, né? Vestindo essa camisa do Cruzeiro, né? Várias temporadas pra ter a oportunidade de vivenciar a seleção brasileira, né? Mais de perto, né? Tendo a oportunidade de estar disputando uma Copa do Mundo, que é o sonho de todo atleta jogador de futebol, né? E eu fiz por onde ao longo desses anos, sempre me empenhando, sempre me dedicando, tendo reconhecimento de grande parte da imprensa nacional, né? Aqui em Minas, não posso nem falar, porque sempre me cobravam essa convocação, né? E sempre batiam nessa peca, ninguém entendia, mas a minha consciência é tranquila. Sou um cara bastante focado e espiritualmente Deus sempre me deu muita paz e sempre me fortaleceu a sempre fazer o meu melhor. Não só pros homens, mas principalmente pra Deus, então eu tenho a consciência tranquila que deixei o meu melhor sempre. Honrei essa camisa do Cruzeiro e poderia, assim, ter disputado uma Copa, duas. Acho que pelos momentos que eu vivenciei nessas temporadas, tinha grande chance de, pelo menos, fazer parte aí entre os três goleiros. Olha, eu repito aqui, fico muito feliz, Flávio, de receber você, porque eu joguei mais do que você no gol. Eu fiquei sabendo. Mais cedo que seja. Joguei lá nos anos 70, quando você começou. Eu tenho uma admiração. Hoje é aniversário dele, ele pode, Fábio. É. Eu tenho uma admiração tão grande por goleiro, pela posição de goleiro, né? Não consigo... Tem gente que fala assim, ah, me mandaram jogar no gol, né? O cara acha que todo mundo vai ser artilheiro, vai ser craque e tal, né? Jogar no gol é uma magia, né? Tem todo um simbolismo. O único cara que pega com a mão, o cara que fica lá isolado. Hoje, os gramados são mais cuidados, né? Tem uma tecnologia diferente, tem gramas mistas, gramas sintéticas. Não é como antigamente, que a gente ficava em cima de um pedaço de terra, né? Às vezes, o gramado, o campo todo gramado e a gente em cima de um pedaço de terra. Você pegou isso também. Vamos passar pelos seus títulos e pelos seus prêmios, para quem, se é que alguém não conhece exatamente, não conhece a fundo a sua carreira, quantas bolas de prata você tem de melhor goleiro da temporada brasileira da revista Placar? Eu tenho duas, né? Eu acho que poderia ter umas três, foi. Podia. Até mais. É, porque em 2014 a gente foi bicampeão brasileiro, né? Com o Cruzeiro, 13, 14. E em 2014 eu não ganhei. Não me recordo quem ganhou. Eu acho que era um ano que eu poderia também ir muito bem. E poderia ter ganho a bola de prata, mas fiquei muito mais feliz aí pelo título. E pelo bicampeão lá de seguida. Quantos títulos mineiros? Mineiros eu tenho sete. Sete títulos? São quantos anos de Cruzeiro? Eu estou indo para a décima sexta temporada agora, consecutiva, jogando. Impressionante, né? O que mais? Libertadores, Copa Brasil? Eu tenho três Copas do Brasil, três pelo Cruzeiro, né? Uma que foi a primeira em 2000, eu era o reserva do André na época, né? Aquele gol de falta de Giovanni, que ficou marcado pela nossa história. Tenho três Copas do Brasil, três brasileiros, né? Dois pelo Cruzeiro, o Conceptivo, e um pelo Vasco, que era a Copa de Avelanche, de 2000, né? Também tive a Copa da Mercosul, de 2000, aquela virada de Palmeiras, 4x3. E seleção brasileira tem Copa América de 2004, campeonato mundial sub-17, campeonato sul-americano sub-17 também. E passei em todas as seleções de base, até encerrar, né? Todas as categorias, né? Até estourar a idade, como a gente fala no futebol. Jogando pela União Bandeirantes, a equipe do interior do Paraná. O Fábio, viu, João? Ele falou aí de algumas passagens, Copa América, 2004, seleção brasileira. Era o Parreira? O Parreira e o goleiro era eu e o Júlio. Pois é. E esses tempos aí nós entrevistamos para o canal Os Canálias, o Roque Júnior. E o João perguntou assim, Roque, por que você não foi para a Copa de 2006 também? Você estava tão bem, né? E o Roque, o liga para o Parreira. Liga aí, liga. Eu queria que a gente ligasse para o Parreira. E a gente só não ligou, porque a gente não achou que ele foi para o Parreira. Mas por que você não foi para 2006? Acho que 2006 eu não acho que eu poderia esperar mais. Acho que 2010, 2014, assim, eu poderia facilmente estar entre os três. Acho que eu tinha condição pela forma que eu vim atuando, me destacando já há algum tempo. Eu tinha acabado de 2008, eu fui muito bem na temporada. 2009 eu fui melhor ainda, que a gente chegou na final da Libertadores. E é um detalhe você ganhar ou perder. Mas eu fui dos destaques, fui acho que o melhor goleiro da Libertadores naquela ocasião. Então, estava muito próximo da Copa de 2010. E em relação aos goleiros que foram, eu vinha jogando melhor. Acho que eu poderia estar entre os três, com certeza. Em 2014, eu tinha acabado de... Tinha dado sequência, né? De 2010 em diante, eu tinha sido bicampeão. Tinha acabado de ser campeão em 2013, né? E na sequência, no mesmo ano da Copa, a gente foi bicampeão brasileiro. Então, acho que nessas duas Copas, eu poderia fazer parte do grupo, pelo menos. Você já se imaginou aí no Mineirão, no 7x1 da Alemanha, no lugar do Júlio César? Como é que você reagiria diante daquela avalanche de futebol e de gols, Fabio? É, eu estava chegando nos Estados Unidos, que o Cruzeiro estava fazendo uma intertemporada lá, né? A gente tinha feito em 2013. Em 2014, a gente voltou para fazer novamente essa intertemporada. Então, quando eu cheguei no aeroporto, no trajeto da minha casa, quando eu cheguei, já estava 4x1 escutando no rádio. Não dava para entender nada do que estava acontecendo. Aí, eu terminei de assistir o jogo logo que cheguei em casa. Mas eu vim acompanhando do aeroporto até chegar em casa. Aí, já estava 4x1, sem entender, né? Acabado de chegar de viagem. E foi um momento que ninguém entendeu nada, né? A gente tinha do futebol até hoje, onde a gente vai jogar. Tipo, vai jogar Libertadores e os caras só fazem 7. Só mostra 7 e vai jogar na Argentina. Então, atingiu todos nós que vivemos no futebol, que amamos o futebol. Então, foi uma coisa inexplicável e que, com certeza, vai ficar marcado na nossa história. É uma história tão vitoriosa, né? Que é a da seleção brasileira, né? Infelizmente, teve esse episódio aí que surpreendeu todo mundo. E dentro aqui da nossa toca 3, como a gente chama aqui, que é o nosso Mineirão. O Fábio, você é um cara conhecido. A gente vai tocar a bola para frente, não vai ficar também pisoteando em cima. Foi para a seleção, não foi? Porque não foi. Eu acho que ainda dá para ir no Catar, né? Fazer parte. Eu acho que dá. Você está em atividade ainda, seria pelo menos um segundo, terceiro goleiro ali. Ou primeiro, enfim. Mas eu não sou o técnico da seleção. Eu sou apenas um jornalista que tem quase que o dever de perguntar a você, que sempre tem muita tranquilidade ao responder as coisas. Não é de enfrentamento, mas também não é de fuga. Eu sempre observei você falar as coisas com muita tranquilidade, aquilo que você pensa. Em 2010, era o Dungas. Em 2014, o Filipão. Algum problema com esses treinadores? Ou você acha que foi escolha técnica? Como é que você vê? Por que os caras não levaram se eles tinham tanta... Eles tinham os números nas mãos? Eles tinham os números de que você era o melhor, pelo menos o segundo melhor goleiro do Brasil. Pelo menos. É, o Dunga, você vê, eu fui na primeira convocação do Dunga. O Dunga foi, quando ele começou o trabalho, eu fui nas convocações e aí a gente jogou até, se não me engano, na Noruega, no Amistoso lá. E logo na sequência já ia ter outra convocação. Eu já fui convocado de lá só pelos treinamentos. Eu não joguei nesse jogo também. E logo pelos treinamentos que eu vinha fazendo, eu já fui convocado para a próxima convocação. Tendo lá já na seleção, pelo que eu vinha mostrando, e tanto no Cruzeiro, mas tive a oportunidade deles me ver treinando, né? A forma que eu sempre treinei, em alto nível, focado, dedicado. Então eu comecei no trabalho junto com o Dunga. E ao longo depois, na sequência, que se perdeu muito, entendeu? É que eu, às vezes, falo que não teve o mesmo critério, né? De análise, né? O que a gente viu aí ao longo dos goleiros que foram convocados, às vezes o cara jogava uma boa temporada, na sequência não era mais convocado. E eu mantendo, né? Alto nível nessas temporadas e não vinha sendo convocado. Então, o que eu falo muito é isso, que não teve o mesmo critério. E também, alguns goleiros, tipo assim, passaram a ser cargo de confiança do treinador, entendeu? Às vezes o cara não estava jogando na sua equipe e estava sendo convocado. E seleção não é dessa forma, né? Seleção é merecimento, seleção não é um favor que eu te devo. Tipo, eu sou o treinador, você me ajudou no começo lá, que eu estava na seleção, em um momento difícil. E chegou a época da Copa, eu vou te convocar como um prêmio, entendeu? Mesmo que você não esteja jogando. Então, seleção não é isso. É o merecimento, é o trabalho, a sua dedicação ao longo da temporada, ao longo dos anos, para que você tenha esse reconhecimento e ganhe esse prêmio que é a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira é o auge, né? A gente cresceu vendo os craques atuando nos seus clubes com destaque e fazendo dentro da seleção esse mesmo destaque. Então, eu tenho essa forma de ver. E nunca tive problema com o Felipe também, não. E aconteceu, dentro dessas duas copas, aconteceu praticamente esse mesmo critério, né? De, ah, vou levar você, às vezes você não está jogando, mas você me ajudou lá atrás, ou eu confio em você, porque você já jogou bem, você já foi destaque em outras temporadas, só não está jogando agora. Então, aconteceu mais ou menos as mesmas coisas, tanto em 2010 como em 2014, em relação aos goleiros. E também em relação aos jogadores também. Você foi um dos maiores defensores do Fábio, né, João? Eu te assistia na época, tanto em 2010 como em 2014. Eu estou querendo buscar na memória aqui, para não puxar para o Fábio, né? Deveria ser pesquisa ali. Sempre. Você foi levado em 2010 e 2014, João? Sempre. Sempre defendi o Fábio na seleção brasileira. E ele está tocando num assunto que eu considero, assim, um assunto que deveria ser mais explorado, melhor explorado pela imprensa em geral. Chega a soar como arrogância. O cara é escolhido para técnico da seleção. E uns há expedientes como esse. Ah, você é meu amigo, você trabalhou comigo, eu tenho muita confiança em você. Olha, eu acho que esse não é o papel do treinador da seleção. É isso que o Fábio está falando. O cara escolhido pela CBF, eu já nem sei se deveria ser a CBF, poderia ser um plebiscito, ou, sei lá, a votação dos clubes, não sei, dos jogadores, né? Como é a escolha do melhor jogador do mundo, são treinadores, capitães, que escolhem. O cara chega lá, ele tem que ter uma visão abrangente do futebol brasileiro, aqueles que atuam aqui e atuam fora, e convocar os que estão... O Zico, ontem, no bate-papo que a gente fez com o Gerson e o Rivelino, o Zico falou, o Everton Ribeiro, em 2014, era o melhor jogador do futebol brasileiro, não foi convocado para jogar a Copa. Não tem explicação. Não tem explicação. Eu acho que o técnico não tem esse direito de alijar de uma convocação um cara que está no auge da carreira, jogando um futebol espetacular, porque ele tem preferência por alguém que ele já conhece, já treinou. A seleção não é do treinador, a seleção é do país todo. Então, acho que é um assunto muito pouco debatido. Mas, enfim, vamos em frente, porque temos vários assuntos aqui para tratar. João, só título de informação, eu estou buscando aqui, claro, vocês me confirmem se estiver errado. Em 2010, os três goleiros foram o Júlio César, o Gomes e o Doni. É isso mesmo? Ou o Doni, que foi em 2010 como terceiro goleiro? Está lembrado disso, Fábio? Isso, foi os três. Então, o Júlio César, o Gomes, que estava jogando fora, e o Doni, que vamos combinar, teve lá uma grande fase, uma, duas temporadas e só. O Doni é daqui da minha Ribeirão Preto, um excelente amigo pessoal, mas não dá para se comparar com a qualidade técnica durante a carreira do Doni com a do Fábio, João. E em 2014... Não, não, só fazer esses parênteses, muito bom goleiro, mas eu acho que não deixa os... É, eu digo a constância, de toda a carreira. Em 2014, vai o Júlio César novamente, o Jefferson, do Botafogo, e o Vitor, do Atlético Mineiro. Então, só para dar nome aos goleiros que foram, o torcedor que estamos assistindo referenciar, e vêm darem a fase. O Fábio, até hoje está jogando e tem condições até hoje. O tamanho dessa injustiça, né? É uma injustiça, é uma injustiça. É, o... Outra coisa que os treinadores privilegiam, muitas vezes, é o cara que atua fora, porque acha que numa Copa do Mundo, o jogador que atua na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, tem mais serenidade. isso é... Isso não é necessariamente verdade. O Gilmar dos Santos Neves foi bicampeão brasileiro, bicampeão mundial, jogando pela seleção brasileira, sem ter nunca jogado no exterior. O Félix foi campeão em 70, sem nunca ter jogado no exterior. Isso não é um requisito. O Marcos. O Marcos também não tinha jogado fora. Então, é... E o Júlio César, que tomou os sete gols, foi, num determinado momento, até pra mim, o melhor goleiro do mundo. Ele teve um período aí de poucos anos, é verdade, mas que ele virou um monstro debaixo das traves. E acabou sendo crucificado naquele sete a um, né? Tomou os sete gols. Enfim, por isso que eu acho que é até um jeito de tirar a responsabilidade do governador se ele faz uma escolha sensata e vai ao encontro da grande maioria de torcedores convocando aqueles que estão na boca do torcedor. É a transparência, né, João? Como é? A transparência, né? Eu acho que a melhor forma de você se portar é com transparência. porque com certeza você vai estar mostrando por que você convocou, por que você está levando e aí um ou outro, com certeza, mas a grande maioria vai concordar que você fez a melhor escolha independente do clube que ele jogava, independente se jogava na Europa, independente se jogasse aqui no Brasil, entendeu? Porque a gente tem uma escola de goleiros que atuam aqui no Brasil que independente de jogar lá fora você poderia estar jogando. São escolhas, né? São situações que você toma para a sua vida. No meu caso, eu tive a oportunidade de sair já bem cedo, em 2005, 2007, quando eu tinha menos de dois anos de cruzeiro e na minha vida Deus me colocou que ele não devia sair naquele momento. Eu não entendi, eu estava lá na Espanha esperando essa oportunidade, era uma oportunidade da minha vida. Qual era a equipe, Fábio? Qual era a equipe? Eu ia entrar para o Sassunha na ocasião. Eu estava até de férias e já estava tudo certo, mas chegando lá Deus falou que não era o lugar, não era para permanecer e eu não entendi naquela ocasião. Às vezes Deus age na nossa vida e você não entende, mas eu confiei em Deus, que Deus tinha algo muito maior. Mas eu nunca imaginei que Deus ia fazer o que ele fez na minha vida, na minha carreira. Vestir essa camisa do cruzeiro a quase 900 jogos. Fazer com que eu tivesse esse reconhecimento, essa identificação com o torcedor, os títulos que eu consegui junto com meus companheiros ganhar. Então, quando eu deixei de assinar esse contrato lá na Espanha, nem nos melhores dos meus sonhos, eu imaginava que Deus tinha preparado essa carreira aqui dentro do cruzeiro. O Fábio, o João, se me permite, só me bater um negócio aqui, eu estou ouvindo você falar toda hora Deus preparou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Você acha que em algum momento algum treinador desse da seleção pode ter pensado assim, ah, mas o Fábio é evangélico, tem esse papo de grupinho. o que eu quero dizer aqui, eu pessoalmente, ao contrário de muitos colegas meus que eu também respeito a opinião, eu acho muito bonito a pessoa ter uma crença, independente de eu ser evangélico, católico e etc., dizer isso abertamente. Mas você acha que pode ter passado isso na cabeça também de algum técnico, Fábio? Acho que não, acho que não, porque já, antes, de eu começar no futebol, já existia, alguns jogadores já de destaque que eram evangélicos e fizeram parte da seleção, o Tafarel foi um desses e foi uma referência na posição e foi campeão mundial do 94, a gente acompanhou de perto o Tafarel, então ele era um desses atletas, sem falar o Jorginho, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Vasco e o Jorginho era o auxiliar do Nube, entendeu? O Jorginho me viu crescendo ali no Vasco, naquela equipe de 2000, eu com 19 anos ainda, tive a oportunidade de trabalhar com esses grandes jogadores do Vasco naquela época, Romário, Paulista, Mauro Galvão, tive essa felicidade, o Jorginho fazia parte desse grupo do Vasco e já era evangélico de muitos anos, já também, tinha sido campeão mundial, então eu não vejo dessa forma, acho que a seleção brasileira tem que ser analisada pelo momento que você vive no clube, independente da camisa que você veste, do estado, que você representa o seu clube, o que o João falou, ele representa o Brasil, o treinador, ele tem que esquecer que ele foi o técnico de um clube ou de outro, que ele trabalhou com fulano, ou cicrando nessa ocasião, nesse clube, e sim levar os que são merecedores, que estão melhores, para o ganho da seleção brasileira, que com certeza a gente tem grandes atletas, independente do estado, independente do país que atua. Bom, eu respeito, claro, a opinião do Fábio, mas ele está dando a opinião dele, eu tenho certeza que existem treinadores que preferem que o jogador não pertença a nenhuma religião, que ele não faça rodinhas com colegas que são da mesma religião, que se reúnam no apartamento de um ou de outro para orar ou para rezar ou para fazer algum ritual. Eu sei muito bem que tem técnico que não gosta e aí não é uma... Eu já trabalhei com o Augusto também, João. Eu já trabalhei com o Augusto também que não gostam. Isso aí eu sei. Só que eu não vejo que eu não fui para a seleção por causa disso. Não, não, tudo bem. Eu acho que... Porque você parece ser um cara muito cordial, um cara muito social, um cara muito de boa, assim. Não acredito que alguém tenha considerado isso em se tratando da sua personalidade. Mas uma coisa que a gente tem que reconhecer, Fábio, é que depois de ter poucos bons goleiros no século passado, poucos, eu diria, para o nível do futebol brasileiro, pelas conquistas do futebol brasileiro, pelas seleções que a gente montou nos anos 50, a de 70, a de 82, mesmo as de 78, 94, 90, a gente não tinha, assim, um excesso de goleiros. Talvez porque fosse apenas o Valdir Joaquim de Moraes, um treinador de goleiros, e mais um ou outro. Os clubes não investiam muito nessa tecnologia, pode-se dizer, porque hoje há todo um protocolo para treinamento de goleiros, e com a mudança de padrão, apareceram goleiros espetaculares no Brasil, acho que você reconhece isso também, Marcos, Tiga, Gomes, o Elton, o Victor, o Júlio César, a concorrência ficou complicada na sua geração. A evolução da posição foi gigantesca, a preparação de goleiro evoluiu demais, e a gente conseguiu colher grandes frutos, e vem colhendo, acho que a geração ainda promete muito, se tiver foco, continuar no trabalho, dedicação, porque a posição pede tudo isso, muita entrega, foco, uma personalidade muito forte também, ter uma posição totalmente diferente de tudo que acontece dentro do campo, é um mundo à parte que você tem que resolver os seus problemas ali, independente de você estar bem naquele dia, com alguma coisa externa, ou até mesmo com alguma coisa que aconteça dentro do jogo, uma situação que ocorra uma falha, então o cara tem que ter um psicológico muito forte para estar desempenhando em alto nível essa posição, e junto com a preparação, com os preparadores de goleiros, a evolução dos treinamentos, também a evolução da parte de equipamentos que você tem hoje para dar o treinamento, para ganho de força, trabalho de agilidade, velocidade de reação que hoje é fundamental, que muitos falam de reflexo no modo popular de goleiro, mas é a velocidade, é a pura velocidade de reação e a grande maioria das defesas que você faz, as mais difíceis, você reage e já fez a defesa, as pessoas perguntam como que ele fez isso, nem você sabe, mas é a velocidade que você treina o cérebro para reagir o mais rápido possível, quando viu já foi feita essa defesa, então a gente vem com uma geração muito boa, desses que você falou, mas no meu caso da seleção, era uma geração boa, mas se você analisar os jogadores que ao longo desses anos foram convocados, os goleiros, você vai ver que a sequência às vezes é um campeonato bom e o cara é convocado, tem o reconhecimento, às vezes que eu fui convocado, tipo assim, é porque não dava mais para segurar, entendeu, já estava ficando feio, ninguém entendia, ah, porque ele não é convocado, sempre entre os melhores, ou ganha de melhor, ou ganha o campeonato, quando não ganha o campeonato, ele está se destacando, então estava uma coisa já meio que feia para os treinadores que convocavam, às vezes, se você analisar, acho que há um tempo atrás me mandaram uma lista dos goleiros nesse período aí que eu estou no Cruzeiro, acho que mais de 20 jogadores, se você buscar, e deve ter até desses goleiros, aí você vai falar, esse cara foi convocado, esse cara foi mais convocado que você, então, as coisas não se encaixam, independente de ter esses nomes aí que você citou aí que são referências, né, dentro da posição aí. Você acha que se jogasse São Paulo ou no Rio, porque ainda na cabeça de muita gente, pelo excesso de grandes clubes, todos endividados, todos com problemas e tal, esse famigerado, o eixo, Rio-São Paulo, você acha que se jogasse num grande clube de São Paulo ou no Rio, ter disputado uma copa? é, eu acho que, eu fico até triste, né, de ter que responder uma pergunta tão delicada como essa, porque o Cruzeiro é gigante, é um dos clubes fora do rei, o Rio-São Paulo, que todo ano está ganhando títulos, em Correia, gigante, investimento muito menor, a história do Cruzeiro é gigantesca e infelizmente pode ter acontecido isso, infelizmente, mesmo com a grandeza do Cruzeiro, às vezes, se eu estivesse jogando em uma equipe de Rio, São Paulo, acho que com a imprensa também, que tem esses estados, com certeza a pressão ia ser maior, tanto que, mesmo aqui, nesse período, a pressão já era gigantesca de vocês, de São Paulo, do Rio, não entendendo, e aonde que eu ia jogar, o torcedor, tipo, eu ia jogar na Bahia, o torcedor, mas como você não foi na seleção, os treinadores, treinadores já de renome, vitoriosos, acabava o jogo, cara, se você não foi na seleção, não entendo, aí eu até brincava, depois, com os meus companheiros, eu falei, pô, se ele fosse treinador, eu não tinha me levado também, eu via, pessoas mandavam vídeos para mim, ex-goleiros, tal, todo mundo, o Fábio tem que estar, pelo menos, entre os três, sempre gerava essa, esse debate, né, e aí, tipo, às vezes, o cara ia para a seleção, aí o cara, tipo, esquecia que ele tinha falado, que eu merecia, já aconteceu muito isso, aí, os caras me mandavam vídeo, eu, treinador, ou o cara, depois, virou dirigente, o cara, não, o Fábio tem que estar, no mínimo, entre os três, tal, que, goleiros, que vão para a Copa, tal, aí, o cara, às vezes, aconteceu um caso, o cara assumiu a seleção, ele foi de coordenador, alguma coisa, isso daí, é, e ele foi um dos caras que, no ano, dessa convocação para a Copa, né, ele estava, ele, ele estava no programa, e falou que eu tinha que estar entre os três, na Copa, aí, no ano seguinte, ele assumiu com a comissão nova, e aí, ele esqueceu que eu jogava a bola, ele nunca me chamou, acho que ele nunca falou na rodinha, para o treinador, acho que o papo tem que ir, tal, o Fábio, é, coisa do futebol, começa com o P, não é? O nome, começa com o P? Ah, tem vários, hein? Quer dizer, ele foi goleiro, eu vou falar, já fica mais fácil, agora, temos que revelar esse nome aqui, porque, ué, o cara admirava o Fábio, esteve lá na comissão, não convocou, ué, tem que ir a Fábio? Não, ele, antes da Copa, né, acho que, não lembro qual Copa foi, acho que deve ter sido a de 2010, eu não lembro, eu sei que ele, ou, 2006, não lembro agora, eu vou ter, antes da Copa anterior, ele, ele não fazia parte dela, ele era aí, jogador, ele estava num programa, né? E aí, ele falou do, que eu tinha que estar entre os três, já naquela Copa anterior, e logo depois que acabou a Copa, ele entrou na comissão, ele e o novo treinador, aí ele esqueceu, eu continuei jogando, graças a Deus é alto nível, mas ele esqueceu. Nós estamos falando aqui do, do, do Tafarel, Fábio, nós estamos falando do Tafarel? Não, não, não é do Tafarel não, Tafarel, acho que ele foi muito infeliz em algumas entrevistas que ele deu, mas, é, a opinião dele, ele foi uma das minhas referências no futebol, porque antigamente você via um jogo só no domingo, então a maioria das vezes a gente conseguia ver o jogo na seleção, onde tinha aquele ambiente todo familiar, onde a seleção vai jogar, e o Tafarel teve um período muito bom na seleção, e eu estava nessa transição já em 2014, estava com 14 anos, então eu pude acompanhar mais de perto a Copa, já estava no União Bandeirantes, na primeira equipe, eu tive a oportunidade de jogar, então aí eu já estava vivenciando mais o futebol diretamente, então ele foi uma das minhas referências, depois foi o Ronaldo também, aí fui pegando um pouco de cada goleiro, tentando sempre evoluir, sempre fui um cara muito observador, então isso aí me ajudou bastante a analisar os outros goleiros que já atuavam, e pegar um pouquinho, tentar aprender o máximo, isso me ajudou bastante. E por que ele deu umas declarações? Por que você disse que o Tafarel deu algumas declarações infelizes, Fábio? Eu acho que a forma que ele falou não foi muito coerente, e foi indelicada, não respeitou muito a minha história e o meu trabalho, e lógico que são opiniões, mas dentro da grande realidade, eu vivia o melhor momento dos goleiros que ele citou, que ele falou que eram melhores que eu no momento. Falando no Tafarel, Fábio, eu nunca me esqueço, o Tafarel uma vez estava sendo entrevistado por nós, se não me engano, e ele falou assim, olha, eu parei com 37 anos, aos 37 anos, não que eu tivesse programado a minha parada, a minha despedida, eu senti que não era mais o mesmo Tafarel. uma bola ou outra no jogo, eu falei, opa, aconteceu alguma coisa, já não sou o Tafarel de antes. E o Ronaldo, o Giovanelli, falou a mesma coisa, falou, João, meu último time foi a Portuguesa Santista, depois jogaram o Corinthians, muito tempo, excelente goleiro também, o Ronaldo falou, cara, fui jogar em Urico Mursa, pela Portuguesa Santista, eu já com quase 40 anos, 38, de repente aquela molecada transando na frente da área, eu falei, opa, já não estou entendendo mais direito o que está acontecendo aqui, acho que chegou a minha hora de parar. Você, você já está com 39? Isso. Cara, você não demonstra, você parece que continua com a Mela, parece o Fábio de 20, 15, 20 anos atrás. Você já sentiu, em alguma partida, alguma dificuldade, você está questionando até onde você vai, você está tranquilo, você continua com a função técnica, tem certeza que você ainda é o Big Fábio? É, é importante falar, porque o atleta, mentalmente, ele consegue desenvolver, mas o problema é o físico, sempre o que faz o atleta encerrar a sua carreira é o físico, a mente quer ir, mas o corpo não acompanha, jamais, o raciocínio rápido, que o futebol pede, ou qualquer esporte de alto nível pede. E eu agradeço muito a Deus, e o Albertinho, que a gente trabalhou, que era o meu preparador de goleiro, praticamente 10 anos. Então, dentro desses 10 anos, a gente foi, tipo assim, a gente tem que mostrar, dentro da temporada, o trabalho consistente, muito bom, mas a gente já tem que fazer algo a mais, se você tem o pensamento de jogar muito mais tempo em alto nível. Então, a gente já começou, uns 7 anos atrás, depois, 3 anos depois da chegada do Albertinho, a trabalhar isso. Então, eu já comecei a trabalhar várias coisas, eu já tinha facilidade, tem facilidade, porque eu tenho muita força, né, física. Então, eu comecei a trabalhar muito mais técnica, 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 aliada à força que eu já sempre tive, né. Então, isso aí me ajudou muito a estar conseguindo jogar. Tanto que você falou do Tafarel, ele parou com 37, com 37, eu tinha voltado numa lesão, o ligamento, né, em 2017, e muitos achavam que ali era o fim da minha carreira, né, que eu não ia conseguir voltar, porque a lesão é sempre difícil. Você com 37 anos, então a análise, né, do ser humano, claramente, é que vai ter dificuldade de voltar, ele vai conseguir jogar em alto nível. E eu consegui voltar, graças a Deus, eu me empenhei bastante, aliado a esse trabalho, já que eu também vinha desenvolvendo, e consegui ser campeão da Copa do Brasil, tendo destaque, né, foi aquela final contra o Flamengo, que eu fiz a defesa do pêlte, mas eu já tinha feito grandes jogos, né, na competição, e com 37 anos, tava jogando em alto nível, sendo campeão. Aí, em 2018, foi um ano maravilhoso, onde eu consegui continuar com alto nível, fui importante também na conquista do bicampeonato, então, foi uma preparação, né, e eu vejo muito isso na sequência, tipo assim, o que eu faço hoje, e quando eu voltei dessa lesão, eu até falo isso para os mais novos, para o meu preparador de goleiro, né, nas conversas, dentro do treinamento, e quando eu voltei da lesão, eu me considerava, depois que eu tinha sido campeão, em 2017, melhor do que há cinco anos atrás, há três anos atrás, porque eu consegui enxergar que eu tinha que melhorar algumas coisas, então, esse tempo de lesão foi muito bom, tem um momento difícil que é se recuperar, mas também me deu uma visão ampla do que eu tinha que fazer se eu quisesse jogar em alto nível, então, eu comecei a melhorar os meus posicionamentos, tipo, numa saída de gol, hoje eu saio muito melhor do que saía há três anos, quatro anos atrás, então, eu era mais novo, só que tinha mais dificuldade, então, isso me deu essa percepção, e isso daí, eu comecei a levar para os meus treinamentos diários, e é o que eu falo, hoje, eu com 39 anos, se eu tiver condição de treinar em alto nível, que é o que eu faço, eu vou ter condição de jogar em alto nível, entendeu, porque muito do que se joga hoje é dentro de um trabalho diretamente ligado aos treinamentos, então, se eu consigo treinar em alto nível, junto com os meninos de 20, 22, 25 anos, com certeza, aliado a toda a minha experiência, ao que eu aprendi ao longo desses anos, eu vou ter condição de jogar em alto nível, então, isso que eu venho fazendo, me dedicando cada vez mais nos treinamentos, sempre tentando evoluir, sempre tentando aprender, para que eu possa usufruir do que eu aprendi, aliado a essa qualidade natural que eu tenho de força, que é o mais importante para quem já tem uma idade, entendeu, ter essa força que o cérebro vai conseguir processar, mas a força tem que existir para você conseguir fazer o restante para fazer a defesa. João, você vê que ele nem fala em parar, em tempo de parar, me parece que... É, eu até falo, eu até falo assim, eu sou bem realista, eu sempre me preparei, sempre para o final, tipo, eu tenho, tipo, há uns anos atrás, eu tenho contrato até de três anos, o meu pensamento sempre foi jogar em alto nível, mas ciente que eu posso parar no final desses três anos, mas Deus sempre me permitiu renovar os meus contratos antes por merecimento, pelo que eu vinha fazendo, entendeu, mas eu sempre sou um cara bem focado e bem realista. O Fábio... O meu contrato é até dezembro, se tiver que parar, mas só se for vontade de Deus, não é o que eu quero ainda não e eu venho me preparando para isso. Eu não posso falar em nome de Deus, mas eu acho que Deus não quer que você pare não. Olha aqui, Fábio, você está jogando muito bem, viu, apesar de toda a situação do Cruzeiro, que a gente pode falar, o João pode... Mas eu queria te falar, te fazer uma pergunta que eu acho que eu tenho o que fazer. A gente está atrás de você há muito tempo, você é o primeiro goleiro aqui do Canal, Os Canalhas, gosta muito de você, gosta mesmo, a gente acha, você mesmo disse que o goleiro tem que ter personalidade forte, a gente vê isso em você e nos outros goleiros também. O goleiro que o Fábio citou, eu tomei a liberdade de pesquisar, que o último goleiro que foi assistente ou fez parte de uma coordenação de seleção, é o Gilmar Rinaldi. Então é muito provável que tenha sido o Gilmar Rinaldi que falou para o Fábio, você tem que estar na seleção, e quando ele estava lá, o Fábio não foi, ele pode me desmentir aí se não for o Gilmar. E ele fala mesmo, João, e está tudo bem falar, as pessoas precisam se acostumar a ouvir, receber, sabe? Eu acho que um pouco do papel dos canadas é esse daqui também, sabe? Ninguém está arrumando briga com ninguém, estamos contando a história, e a história não colocou o Fábio na seleção quando ele devia, por mérito está. E por mérito também, um ex-goleiro virou treinador. E não deu muito certo aí no Cruzeiro, você já deu uma declaração há uma, duas semanas sobre a passagem do Rogério Senna e por aí, que já foi muito falada, Fábio, você fique muito à vontade para dizer o que foi essa passagem do Rogério aí, teve grupinho, não teve grupinho, derrubaram o Rogério, não derrubaram o Rogério, o que o Rogério falou, o que o grupo achou. Você como, não só um líder do Cruzeiro, você como um cara, Fábio, que pensa futebol brasileiro. Eu acho importante se colocar e eu acho importante que você se coloque. Aliás, te parabenizo por isso. Não, eu sempre sou, como eu falei, eu sou transparente e gosto de sempre ter essa clareza e passar essa clareza para as pessoas. E eu me invenciei nisso. E o que eu vou falar é o que aconteceu. é a verdade, E como você falou do Gilmar, do Tafarel, não é para criar polêmica, é o que aconteceu, entendeu? São vídeos, são pessoas que mandam hoje com a rede digital que a gente tem hoje, as informações chegam muito mais rápido. Tem um amigo seu que está assistindo o programa, você não está e o cara está lá e te manda a informação. Tipo assim, eu levo até, como eu disse, o treinador me encontrava e falava, você tem que ir para a seleção. então eu levava na brincadeira, entendeu? E também satisfazia o meu ego de reconhecimento que um grande treinador que poderia estar na seleção reconhecia que eu era merecedor pelo que eu vinha fazendo. e eu não fui porque não era para ser, entendeu? Eu não tenho mágoa, eu tenho só que agradecer a Deus e a todos que fizeram parte da minha história. E em relação ao Rogério, tipo assim, todo mundo queria o Rogério aqui, todo mundo queria o Rogério aqui, inclusive, a verdade é essa, entendeu? Os jogadores, antes de contratar o treinador, o nome era o Rogério ou o Dorival Júnior de vários grandes nomes que foram citados. E o Nânio e todos os jogadores queriam um trabalho diferenciado que ele já estava desenvolvendo no Fortaleza, que já tinha tido resultado, lógico que a gente sabia que era uma situação diferente, que ele ia ter que chegar no meio de um processo, e já ele não gosta de ser dessa forma, mas também viu uma grande oportunidade de estar representando uma grande equipe novamente. Saiu de São Paulo, teve um sucesso gigantesco no Fortaleza, mas tinha que dar o próximo passo e o Cruzeiro, mesmo dentro daquela adversidade de 2019 que vivenciava, era um grande trampolim para o Rogério também e todos queriam o Rogério aqui. eu acho que o Rogério o erro do Rogério foi não saber fazer a gestão do elenco, entendeu? E todos já conheciam a personalidade do Rogério, porque a maioria tinha jogado contra ele recentemente, os jogadores mais experientes, praticamente, que estavam aqui no Cruzeiro, todos já tinham enfrentado o Rogério e já conhecia tudo em termos de personalidade da história do Rogério, vitoriosa também. Então, todos aceitaram que ele era o cara para resolver os nossos problemas e nossa única preocupação era tirar o Cruzeiro dessa situação que vivenciava naquele momento. E algumas declarações que foram cruciais para esse atrito entre os atletas e o Rogério e o Rogério em algumas declarações que o Rogério falou que o time sentiu e, explicitamente, indiretamente ou diretamente, falou que o time sentiu pela idade, entendeu? Que alguns jogadores não podiam mais jogar juntos, entendeu? E isso aí, logo depois dessas declarações, os jogadores se chateavam muito, né, esses jogadores. então já criava esse atrito. E aí culminou também com aquele episódio que, depois da Copa do Brasil, o Thiago Neves falou que o Rogério tinha que colocar o Edilson para jogar, entendeu? Que ele errou e tal. E aí foi onde que teve um desgaste também externo, né, com a imprensa, com essa divulgação. Então aí amplificou, né, esse desgaste. E naquela ocasião o Rogério teve todas as cartas para resolver da melhor forma possível. Eu poderia, com as palavras dele mesmo, reunido por grupo, ele reuniu e falou assim, eu poderia afastar o Thiago, eu poderia mandar o Thiago embora, não querer trabalhar com ele, eu estava no meu direito, só que eu resolvi perdoar e tocar, tocar para frente aí, só que eu quero que não aconteça mais, se tiver que resolver alguma coisa, a gente venha, sentamos aqui, olho no olho, a gente resolve aqui, não quero que externa nada para a imprensa, para a torcida, a gente resolva da melhor forma possível aqui. E aí, logo na sequência, o Rogério, a gente perdeu um jogo e o Rogério novamente falou que o rendimento, que o time não ia jogar, mas a gente que é do futebol, a gente entende que ele estava falando para nós jogadores, entendeu? Para certos jogadores, Isso daí, para quem disse que nunca mais ia falar, que ia se resolver internamente, foi aonde que rachou de vez o desgaste já era grande, mas aí, com essa declaração dele na imprensa, depois de ter falado frente a frente com os atletas, aí houve um maior desgaste que a gente que a gente teve naquele momento, aí foi difícil de ficar contorrando, entendeu? Porque o Rogério poderia ter afastado o Thiago naquela ocasião e dado sequência no trabalho dele, porque ele era a escolha de todos, tanto da parte dos atletas, como da parte da diretoria, entendeu? E aí, esse desgaste só foi aumentando, jogo a jogo, e os resultados também culminaram para isso, né? E tivemos reuniões e ele sempre citando que alguns jogadores não podiam jogar junto, que não tinha condição ou porque não iam render da forma que ele queria, entendeu? E isso daí foi cada vez mais culminando para esse desgaste até que chegou uma hora que os caras não acreditavam mais do trabalho e infelizmente a gestão de grupo do Rogério não foi legal e isso terminou com a saída dele. Mas então, mas desgaste, problema de relacionamento e tal, mas para ele dizer olha, eu vou embora, tem que ter tido alguma coisa a mais, quer dizer, o time parou de se empenhar para derrubar o Rogério Senne, essa é a sensação que não existe. Não, a gente treinava muito bem, só que chegava nos jogos e não conseguia render, a coisa não explicava, entendeu? E aí, gerando já esse desgaste com os resultados que não aconteciam, a tendência era cada vez mais o trabalho definhar, entendeu? Mas não foi porque a gente não queria, a gente treinava muito bem, a gente gostava do trabalho, tinha esse desgaste de... mais de... psicológico, mental, mais de bastidores do que do dia a dia do treinamento, o treinamento ia muito bem, entendeu? Mas até, Fábio, mas até em cima, em cima disso que o João falou, você não acha que, por exemplo, então o jogador vai lá e fala, pô, o cara falou que não ia falar e falou, aí na hora dele entrar em campo ele já entra meio amargurado, não é que ele entrega, mas ele não está feliz com o treinador dele que está, entre aspas, desdizendo o que disse, aí ele não entra com aquela entrega toda, não intencionalmente, mas é quase que parte do ser humano, ele não está feliz com o cara que está comandando ele, que o cara traiu a palavra com ele, isso não pode ter acontecido. e não era somente os jogadores mais experientes que estavam com esse descaste, já havia também de outros jogadores mais novos também, entendeu? Que já não estavam acreditando mais no trabalho pela forma das declarações, entendeu? E você sabe que todo mundo conversa com todo mundo, entendeu? Nos bastidores, independente da experiência, dos mais novos, isso acontece, é uma coisa normal, mas isso que eu, os resultados, acho que mais culminaram por aí, entendeu? Se a gente tivesse conseguido, se tivesse conseguido os resultados positivos, mesmo dentro desse desgaste, a gente ia sair dessa onda negativa e as coisas iam começar a clarear, entendeu? Mesmo com esse desgaste que teve, de bastidores, de falar isso e fazer aquilo, a vitória sempre traz o refrigério, sempre te dá uma tranquilidade e o ambiente muda totalmente. Como o resultado não veio, o desgaste foi maior e aí aconteceu outras situações que foi aquela que é sempre dita do jogo do Ceará, que teve desgaste com o Beté naquela ocasião e ali culminou verdadeiramente com a saída do Rogério. e os resultados continuaram não vindo e o Cruzeiro rebaixado e esse drama todo de administração, esses escândalos todos da diretoria, a situação é dramática agora, Fábio? A torcida está apavorada. é bom ou erro no meu ponto de vista, eu acho que poderia ser diferente foi a saída do Mano. Acho que se o Mano tivesse permanecido, acho que a gente tinha grande chance porque a gente já estava habituado ao trabalho, só que algumas situações de bastidores também prejudicaram muito o trabalho do Mano e o Mano 10 anos de futebol conhece quando o negócio está ficando diferente e optou por sair. Mas eu tinha muita fé se o Mano permanecesse acho que pelo que ele já conhecia do Cruzeiro, do grupo, pelo que ele tinha feito nas duas últimas temporadas, acho que a gente tinha grande chance de voltar ao eixo se ele estivesse no comando. E aí o que você falou, culminou com muitas outras situações de bastidores que foram diretamente influenciadoras do que aconteceu nessa temporada de 2019, essas acusações, várias situações que refletiram diretamente dentro de campo. Esses escândalos com certeza foram as coisas que mais pesaram porque os outros adversários souberam usufruir esse momento que a gente carregava de pressão e sobressaía dentro dos jogos com mais tranquilidade e o Cruzeiro naquela ocasião já muito pressionado jogo a jogo, cada jogo que passar você sentia o peso porque uma equipe que nunca tinha sido rebaixada, então você vê que as coisas que as coisas não conseguem entrar no trilho e sempre notícias de bastidores de notícias de política escândalos e isso daí refletiu diretamente nesses problemas que a gente teve nessa temporada. E qual é o ânimo de vocês para tirar o Cruzeiro desse buraco? Agora a gente está com o nosso novo presidente o Sérgio e o cara novo mas com uma visão gigantesca e com experiência também de estudo na área do esporte e com a gana de querer colocar o Cruzeiro novamente na primeira divisão que sabe da grandeza é um torcedor de berço do Cruzeiro e queria estar dentro desse momento de construção de um novo Cruzeiro que sempre bate nessa tecla e isso daí nos dá uma referência que a gente tem um comando e o comando vai fazer o que é melhor para o Cruzeiro o que não foi feito nesse um ano e meio se você analisar os contratos do Cruzeiro as pessoas que tinham que proteger o Cruzeiro foram as pessoas que mais prejudicaram o Cruzeiro porque em nenhum momento nesses contratos eles se preocuparam com o Cruzeiro então quem fez os contratos dos atletas de quem contratou de quem pagou o cara fez e o cara que era responsável pelo bem maior que era o bem do Cruzeiro fechou o olho e não viu ou não quis ver ou deixou de ver intencionalmente entendeu as pessoas que tinham que proteger o Cruzeiro nesse aspecto foram as pessoas que mais prejudicaram porque fizeram cada contrato aí que se você vê você você fica abismado com as situações desses contratos aí sempre com um prejuízo gigantesco ao Cruzeiro então com o Sérgio estão indo a fundo né vendo contrato a contrato tudo que foi feito aí nesse ano e meio de má gestão aí dentro da história do Cruzeiro que a gente teve mas eu também gosto de ser bem transparente como eu falei que não foi somente esse ano e meio teve gestão anteriores que prejudicaram muito o Cruzeiro mas que se apagaram porque a gente foi campeão entendeu infelizmente acontece muito no futebol o Cruzeiro está pagando um preço altíssimo de gestão gestão de pessoas que foram campeãs dentro do Cruzeiro mas que prejudicaram bastante financeiramente o Cruzeiro sim gastaram mais do que do que arrecadavam e o Cruzeiro está pagando esse esse prejuízo hoje não adianta a conta não vai fechar entendeu é uma coisa simples a matemática esse é um câncer do futebol brasileiro né Rodrigo e você sabe que eu recebi um dirigente desses no Bola da Vez da ESPN e não tinha estourado nenhum escândalo eu não tinha nenhum conhecimento de nenhuma fraude de nenhum problema administrativo né porque acho que ninguém sabia né senão as coisas teriam vindo à tona antes e recebiu muito bem e tal e só acusado por algum outro torcedor do Cruzeiro ou tratou muito bem o dirigente do Cruzeiro tá vendo como se como se a gente deveria tratar mal para alguém né João a gente acaba sendo vítima também sabe você recebe a pessoa educadamente já entrevistei já discuti com o coronel Erasmo Dias com o Delfim Neto com o Ronaldo Caiado né quando apresentava a telejornal entrevistei o Eurico Miranda eu não tenho esse perfil de sair boxeando com o cara né eu posso perguntar educadamente calmamente sobre qualquer assunto né então é lamentável sabe que o Cruzeiro o Cruzeiro de história magnífica dessa camisa deslumbrante né tão grande né João que ontem eu estava assistindo na quarta-feira eu assistia o João comandando a live entre o Zico o Gerson o Rivelino eles estavam falando de 70 Fábio e aí ah era Santos e Botafogo o Zico levantou e falou era Santos Botafogo e Cruzeiro no meio da live e citou os quatro do Cruzeiro da Copa de 70 né o João pode me ajudar aí né João Piazza Fontana e o Fontana e o Fontana eu não vou ficar falando aqui da história do Cruzeiro porque não precisa da minha voz a história fala sozinha e é isso né João o que nos dá um pouco de alento é ver um cara com a tua coragem viu Fábio e muito tranquilo nós falamos muito do Rogério Sene tranquilamente o Rogério é um cara que muito torcedor de São Paulo disse que queria vê-lo presidente do clube alguém já falou para você se você pensa em ser presidente do Cruzeiro futuramente porque você é muito identificado com tudo isso eu acho que tudo é um tempo sempre tem as pessoas que falam assim os funcionários então que eu já convivo há mais de 15 anos eles querem que eu seja o presidente eu falo que eu vou dar aumento para isso tudo só que dentro do orçamento do Cruzeiro aí eles se vão tirando as brincadeiras eu sempre algumas pessoas cito essa essa minha identificação essa trajetória e eu acho que tudo depende de um planejamento também da minha preparação depois de de encerrar a carreira mas já passou na sua cabeça? já passou? tem muita coisa que passa mas eu não quero ainda focar muitas pessoas também que você tem que tomar cuidado também porque são várias situações que no primeiro momento parecem ser maravilhosas mas às vezes a pessoa está mais querendo te usar em algumas situações do que verdadeiramente fazer um bem maior para o Cruzeiro ou em outra área que você você tem a oportunidade de entrar depois da carreira então eu sou bem tranquilo oro muito a Deus para Deus sempre me direcionar me dar visão me capacitar para tomar as melhores escolhas mas o que eu mais ouço é que eu tenho que jogar mais o torcedor quer que eu jogue que eu me aposento tipo 45 mas eu vou estar de bengala aí não tem jeito tem que ser ano a ano então eu penso muito agora no futebol e o meu meu objetivo o meu sonho que os sonhos são sempre renovados e o meu sonho agora é é focar nesse nesse ano de 2020 a hora que começar depois dessa pandemia aí que a gente enfrenta o Campeonato Brasileiro é focar 100% no que que tem que fazer no que tem que ser feito para levar o Cruzeiro novamente para a primeira divisão esse é o meu único objetivo aí depois Deus vai abrir a porta Deus vai falar o que eu tenho que fazer e eu vou ter que ser merecedor do que vai vir pela frente é mas cara não quero te contrariar não mas essa sua fé é o seu trabalho é a sua dedicação é a sua seriedade é a sua transparência porque senão Deus não dá não dá a mínima força viu não certeza Deus é justo você falando isso eu tenho medo de você falando isso muito garoto fala assim vou rezar bastante que Deus vai me abrir não tem que pegar no batente Deus ajuda você falou tudo João isso o velho ditado Deus é soberano é justo e se você não trabalhar com certeza você não vai conseguir colher então você tem que fazer todo o processo para depois no final você colher é então eu acho que o exemplo para os jovens atletas é esse aí dedicação total eu tenho um aqui né João colher os frutos como é que é meu filho é goleira de sub 15 de cruzeiro é bom de bola é melhor que eu que legal olha eu vou falar uma coisa que vocês vão duvidar mas eu posso pedir um abaixo assinado dos meus amigos que jogaram bola comigo eu era catador de pênalti aí sim eu tô vendo se vocês não eu quero saber quantas você pegou porque você também é catador de pênalti eu 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 sempre recebo cola dos caras da assessoria os caras me ajudam demais eles falam quantos jogos eu tenho se não eu não fico pensando porque se não você fica doido já é difícil jogar futebol se tiver que pensar quantos jogos você tá alcançando quantos pênalti você defendeu aí os caras sempre me dão uma colinha mas eu acho que eu tenho sei lá uns 20 pontos aí por aí é eu acho que quase 30 é demais pegar um pênalti é demais é a melhor coisa se é acho que eu tenho que trompar uns 30 gols aí tá bom já é pode crer é um gol é a mesma emoção claro Fábio você sabe que eu leio muito um escritor chamado Albert Camus ele é Franco Argelino um cara que nasceu na Argélia e foi criado na França assim como Zinedine Zidane e ele foi jogador de futebol foi goleiro assim como o João que a gente brinca porque o João ele tem essa veia cômica mas eu acredito sim João que você jogou como eu também joguei e a gente só não se profissionalizou uma vez em uma entrevista do Vampeta para a Marília Gabriela ela falou assim ah a gente ainda vai perguntar isso para o Vampeta desde quando você é jogadora ele falou desde que eu nasci por um acaso eu me profissionalizei mas eu sou goleiro porque a minha alma é boleira alguma coisa muito boa é aquilo lá me economizou anos e anos de terapia porque eu achava que eu tinha que estar dentro do campo não aqui perguntando mas enfim então acho que o João jogou e jogou muito e acho isso estou citando o Alberto Camus pela personalidade forte inteligente do João estou vendo você muito parecido com isso Fábio não te conheci assim mais profundamente você é um sujeito que aparentemente é tímido quieto você fala você não precisa gritar fala a verdade fala sem medo também sem enfrentamento então eu quero estou dizendo tudo isso porque o Camus eu já disse isso em algum programa aqui mas eu acho tão bonita essa frase ele dizia que a verdadeira personalidade do homem se revela dentro de um campo de futebol não há outro lugar e eu acho que você é um baita de um cara um cara corajoso um cara íntegro porque eu ouço isso de amigos meus que eu confio vou falar do Cid mais uma vez você veio aqui não pediu para combinar nenhuma pergunta respondeu a todas então citando mais uma vez Camus e a última vez João Promeiro ele fala que o goleiro tem uma posição solitária que ele fica lá sozinho e por ser solitário ele tem que ser um cara solidário trazer o time para ele por isso sai jogando com o pé e etc tem toda uma história atrás você é um cara muito solidário muito humano muito legal que fala as coisas muito obrigado Fábio todo esse falatório meu aqui é para te agradecer cara porque é muito raro a gente ver um jogador de futebol em atividade se posicionando e você se posiciona com tranquilidade parabéns eu queria te parabenizar eu concordando ou não com as suas posições eu queria te parabenizar obrigado obrigado pelas palavras eu agradeço mas eu acho que a transparência como eu já sempre tento frisar é isso que eu levo para a minha vida entendeu você ter a consciência de tentar sempre melhorar não achar que você você é dono da razão tentar se corrigir para você ser o melhor ser humano o melhor profissional isso sem denigrir ninguém sem ter que passar por cima de ninguém entendeu eu levo a minha vida assim eu sou dessa forma eu sou muito pontual eu gosto de escutar muito e isso me ajudou dentro do futebol porque futebol todo mundo acha que quem fala mais é quem é é quem manda e você pegando as conversas de quem fala mais você tem aquele ponto chave para você mudar a trajetória da conversa eu tenho que sempre escutar bastante para ser bem pontual e levo isso para a minha vida as pessoas que me conhecem eu sou desse jeito e o Cid como você citou o Cid eu conheci o Cid há pouco tempo já conhecia ele da época que ele foi repórter de campo também mas depois a gente nunca mais se viu e a gente assim destino mesmo aonde eu vou morar agora no condomínio e a gente se encontrou pelos amigos do meu filho é amiga da filha do do cunhado do cunhado dele e aí a gente bateu a conversa esse negócio fluiu e a gente se encontrou duas, três vezes quatro, cinco e aí pegou uma amizade e ele é sensacional também então fico feliz também por ele ter sido esse caminho para que a gente pudesse estar hoje aqui no Cujol fazendo esse bate-papo bem descontraído bem legal que legal tem a impressão que já estouramos o nosso tempo ou estamos prestes a fazê-lo o Fábio muito legal tudo isso que você deixou claro aqui da sua personalidade do seu caráter é o que a gente espera de todos os jogadores os jogadores brasileiros precisam se posicionar sabe até politicamente não precisa ser gratuitamente a todo instante mas eu acho que em situações determinadas situações ou respondendo a determinadas perguntas os jogadores brasileiros tem que se posicionar sobre a incapacidade de alguns dirigentes sobre questões que afetam publicamente a nação como agora essa pandemia que a gente está vivendo eu espero que a gente contribua também para isso para que as pessoas tenham coragem de falar nós temos que assumir a nossa condição de cidadão brasileiros com os nossos representantes que devem cuidar da saúde da segurança da educação da convivência e tudo que não tenha acontecido para deixar bem claro infelizmente é isso mesmo a gente tem que se posicionar como é que é é isso mesmo eu concordo plenamente com as suas palavras eu acho que o atleta tem que também saber o peso fora de campo mas dentro de sabedoria porque não adianta você querer entrar num assunto para delegrir a pessoa e sim você tem que ter sabedoria para opinar sem criar mais contenda ainda então eu acho que isso que o atleta tem que ter principalmente fora de campo e dentro de campo mais ainda a gente tem que ser uma referência porque são gerações de pessoas de crianças que acompanham e que uma atitude sua tanto dentro de campo que fora pode ser influenciadora para toda a vida daquela pessoa entendeu porque ele vê uma referência dele fazer uma coisa e ele acha também que pode fazer aquilo então acho que um bom exemplo tem que ser para existir principalmente a gente que está no esporte acho que tem que ser não só no esporte acho que para a vida o ser humano tem que dar bons exemplos infelizmente a gente está pecando tipo assim a gente está achando que ser honesto é algo espantoso não isso aí é índole da sua criação entendeu obrigação é verdade hoje as pessoas acham que ser honesto é algo maravilhoso não isso aí é uma coisa que você aprendeu do teu avô do teu pai o que é certo o que é errado independente de onde você alcance os seus objetivos no mais alto patamar possível isso não vai mudar a tua a tua forma de encarar a vida da sua índole da sua honestidade entendeu independente de onde você tem oportunidade de estar então acho que isso que o ser humano tem que passar sempre bons exemplos que demais viu o João o seu aniversário o seu nome é João por conta da festa de São João de São João eu nasci eu nasci no dia seguinte criaram o dia de São João em homenagem tá bom não tá explicado humilde muito humilde e o Leonel Messa também foi querer nascer no seu dia né João São João Batista o que eu sei eu não vou saber se meu pai ou minha mãe um dos dois queria colocar João Batista mas aí o outro falou assim não João Batista não vamos botar João mas outra coisa eles fizeram João Capos enfim acertado muito legal essa conversa o Fábio olha se você não jogou Copa do Mundo azar da Copa do Mundo porque você é um cara grande independente de ter jogado o Falcão também não jogou a Copa de 78 o Dirceu Lopes e o Edu Antunes não jogaram a Copa de 70 tem tanto jogador bom que eventualmente escapa por um motivo ou outro mas foi um prazer te receber aqui viu muito legal muito obrigado Oi João foi um prazer ainda mais uma data especial pra você aí do seu aniversário estar participando com você que novamente Deus possa te abençoar imensamente que você tenha muita saúde junto com toda a sua família que você possa ter mais sucesso se é possível o mais sucesso que você tem é difícil foi um prazer participar agradeço o Rodrigo também pela oportunidade muito obrigado obrigado pelas palavras pelas palavras e que Deus possa abençoar a nossa nação imensamente e nos dê sabedoria nos una mais nesse momento aí dessa pandemia cada vez mais pessoas melhores e que a gente possa dar um crescimento não individual somente mas coletivo é isso estamos precisando de solidariedade eu acho que essa pandemia está me fazendo descobrir os verdadeiros amigos foi uma semana assim muito rica pra mim porque os verdadeiros amigos estão perto mesmo estando longe fisicamente é isso é muito individualismo no Brasil mas isso fica pra uma outra pra um outro bate-papo valeu Rodrigo grande abraço muito obrigado a todos que nos acompanharam grande abraço e boa sorte ao Fábio que já está treinando assim como os outros jogadores do Cruzeiro e que o Cruzeiro volte à primeira dimensão que é claro o seu lugar até a próxima tchau